Deus abriu a janela do céu e nos mandou dois presentes preciosos, Guilherme e Laura. Amores que chegaram para iluminar nossas vidas. Cheio de luz, nos encantam com sua inocência e ternura. Transbordam o amor, enriquece os nossos dias. Nos mostra que para ser feliz, é simples como um babalu ou um pacotinho de docinhos. Doce infância, vivida em sua plenitude. Dois corações puros, capazes de transmitir o mais rico dos sentimentos. O amor. Com vocês, Guigui Lala. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And I tell her every day, yeah. I know, I know, when I compliment her she won't believe me. And it's so, it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say. When I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. Her lips, her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'll never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So, don't even bother asking if you look good. Hey! Hey! Bye! 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 No, Mya, no, vai. Vai pra trás. Vai pra trás. Não, vai pra trás. Mas eu fui. O que você tá fazendo? Ginosca. Então vai. A neve branca brilhando no chão, sem pecadas pra seguir O reino de isolamento e a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver, sim pra boa menina deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vou Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar Não me importa o que vão falar Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar os meus limites Desfoteça, a liberdade veio enfim pra mim Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar Aqui estou, eu Vai Portugal! Vem, sete, 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 sete Aê, DJ! Aê, DJ! Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Tem flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar num campo Se amar na relva estupando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Pois era a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Lá, 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 Lá Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando os nós dois Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Além do horizonte